Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2019 Mais uma atualização semanal aí galera E é o seguinte mano, estamos aqui em mais uma nova semana aí É... vai ser uma semana bacana mano, uma semana top, tem muitas novidades aí Uma das novidades aí que essa semana você vai ganhar aí triplo de experiência mano Você vai ganhar o triplo de experiência, tem bônus aí bacana aí de login aí Que eu vou falar pra vocês lá mais na frente, não sei se vai aparecer aqui Mas é o seguinte, eu acho que não vai aparecer, eu vou falar logo Essa semana aí galera, comemorando aí mais uma vez aí o PES Mobile Mais uma vez o PES Mobile tá ajudando a gente aí Teve uma promoção aí do PES Mobile que deu um legend, tá o segundo aniversário Dessa vez foi uma promoção aí de download galera Parece que houve aí 200, eu acho que é 200 milhões de downloads no PES Mobile Então o PES 2019 aqui, tanto acho que tanto no Mobile, creio que tanto no Mobile Como aqui no console, vai dar aí uma campanha de login aí galera 200 mil GP mano, isso mesmo, 200 mil GP aí Vai ter uma campanha aí de login aí, não sei a data certa Não sei se vai ser hoje ainda que vai dar esses 200 mil Mas bacana mano, tá aí, vai ter aqui aqueles jogadores né Que fizeram gol aí na Liga Russa aí né Como destaque aí, porque não tem Play of the Week essa semana Tem o Challenge Cup né, que é aquela famosa copinha aí offline né Que dá aí 3 premiações aí no decorrer da semana E tem aqui os POTS mano, os POTS League MVP galera É tipo aí um empresário especial aí, com jogadores especiais né Confira os tributos aumentados nas atuações na temporada Então empresário especial, Copa Desafio Online Eu acho que ele vai estar no Desafio Online pra você poder ganhar aí E abrir esse POTS aqui né Copa Desafio Online League Challenge né A gente vai olhar lá Ganha o empresário, tá aí a campanha dessa semana aí Vai ser os Legends né, Espanha Club Dos clubes espanhóis aí, mais uma vez aí os Legends na área Beleza? Então vamos lá pro menu principal galera E essa semana aí galera, como a gente já suspeitava aí né Devido aí Copa América, desafios... é desafio não né Amistosos aí fora do país e tal, na Europa Então não tem como ter avaliação Porque acabou o campeonato inglês, espanhol, italiano Então os jogadores agora vão vir aleatório galera Então seu jogador vai estar tanto bom né Como ruim, então ele vai vir com a letrinha C né galera C que significa aí aleatório Pode vir ruim ou bom, beleza? Então tá aí todos os jogadores C E tá aí galera o que eu tava falando né Apareceu aqui ó Obrigado PES 2019 O PES Mobile atingiu 200 milhões É isso mesmo, então lei certa né De downloads no mundo Estamos realizando uma promoção pra comemorar o sucesso né Faça um login durante a promoção Para ganhar 200 mil GP galera O período dia 7, hoje é 6 né Dia 7 ao dia 20 vai estar disponível pra você baixar Galera, quando tá assim, dia 7 ao dia 20 Dia 7 do 6 ao dia 20 é o período pra você poder entrar e fazer o login Assim, não quer dizer que do dia 7 até o dia 20 vai vir 200 mil GP todos os dias não, entendeu? Então vai ser só os 200 mil, bom demais já Já é uma promoção bacana aí Então você tem do dia 7 até o dia 20 Pra poder resgatar aí o seu prêmio, beleza? Aqui é a lista de técnicos, tá aí o The Champs com 590 de habilidade de gerenciamento 20.400 GP Ele joga aí no 4222 Lembrando que a minha lista de técnicos aí é diferente da sua Pode ser diferente da sua né Mas tá aí, lista de técnicos bacana aí mano Então dê umas mudadas aí na lista de técnicos Só dá aquela olhadinha aí O técnico que se ambientar melhor com o seu esquema aí Só fazer a contratação do mesmo, beleza? Aí a copinha de desafio offline é a Tierra de Campo né Que a gente já tá cansado de conhecer já Primeira vez aí dá uma habilidade de gerenciamento 14 preparadores de habilidade de gerenciamento Depois preparadores de posição E por último um empresário especial da campanha aí Que essa semana é os Legends né Clube Espanhóis, beleza? Esse é o desafio offline galera E aqui no desafio online Pra quem achou que o Coop ia vir né Não veio mais uma vez Tá aqui o Challenge Cup Vai ser aí pra você acumular 4 pontos em 3 partidas Até que fim mudou né Tava só partida única, partida única Agora é aquela famosa copinha que você tem 3 jogos Pra poder fazer 4 pontos né Ganhou a primeira, empatou a segunda Já é campeão E ganhou um empresário especial aí Legends do Clube Espanhóis né E se você colocar um jogador destaque aí no time Um jogador que eles pedem aqui né Você ganha um preparador especial de mil Vamos ver quem é esses jogadores bônus Tá aí os jogadores especiais Que a gente vai mostrar já já Os potes mano Muito top aí Só estrela aí mano Beleza galera Nós estamos aqui no menu principal do Spec Open né Tá aqui os jogadores aí Que fizeram gol aí na Liga Russa né Que foram destaque aí Tá aí 60% de bola preta 40% de bola dourada Vamos ver aqui Quem cabe essa lista aí O Fernando Brasileiro aí Que joga no Shakhtar Moscou O Evolante 88 de overall Tá aqui o Fernandes Português 86 Drilce com 85 Esse aqui o Oblyakov com 83 E o Ricardo Alves com 82 Tá aí os jogadores destaques aqui da Liga Russa Que fizeram gol E olha só Esses jogadores aqui mano Desse pote aqui Direita girar Abrir né Na verdade três vezes aí Tá aí Sem moedinhas que vale 100% bola preta mano 100% bola preta A chance de você tirar quem mano Nada mais nada menos do que Messi mano Com 98 de overall Tá aqui Cristiano Ronaldo com 97 de overall Zagueiraça aí Van Dijk Só moleque que brilharam aí Nesse mês Nessa temporada aí né Mbappé com 93 de overall Monstrão Piquet com 92 Tá aí o Bernardo Silva Que jogou muito bem Pelo Manchester City né Sterling Também jogou muito bem Pelo Manchester City Com 88 E o Delict né Que jogou demais Pelo Ajax aí Nessa temporada aí Com 88 de overall Então tá aí mano A chance de você tirar Esses monstros E você que ainda não tem Cristiano Ronaldo Messi Sembappé Boa chance mesmo 100% bola preta galera E aqui o empresário especial aí Os Legends mano 300 jogadores Vamos ver aqui 30 bola preta 90 dourada 180 bola pra atar E tá aí mano Os Legends de volta Johan Cruyff Tá aqui o Romário Ronaldinho Gaúcho Roberto Carlos Beckham Tem o Luiz Figo aqui Tem o Cafu McManor Zamorano Schiller Zamorano Aqui o Petit Que jogou muito aí Pelo Arsenal também né Tá aí o Petit E eu acho que é Só É isso aí Esses são os Legends Então vamos fazer o pack aqui mano Dos Legends Campanha bacana aí mano Vai ter muita promoção boa aí Lembrando que tá dando Triplo de experiência também Pros seus jogadores Essa semana Beleza Então vamos lá Encerra aí Obrigado pela moral Quem puder deixar o like Se inscrever se não for inscrito Tamo junto Podia pintar telinha linda Vida de Legend Não é Legend My Club na tela Liga Espanhola Vamos ver Que bola Bola Preta Bola Preta Nossa Senhora mano Mais um Messi mano Caralho mano Eu tenho dois Messias especiais Já tirei dois normal Um normal E agora o segundo normal Vou usar pra upar O meu outro Messi mano Que ele ainda não tá no máximo O outro destaque Caralho Que cagada mano Vamos ver quem vem junto aí Com o Messi Podia vir um Legend Bola Preta né Vamos ver quem é Não veio ninguém Então é isso aí galera Que cagada mano Um forte abraço A vocês valeu Falou galera Top Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri